Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula número 6? Bom, pessoal, a aula 6 aqui, o conteúdo nosso é sobre formatação, ok? Esse material vocês vão encontrar lá na apostila da página 31 à página 39, tá certo? Antes de eu entrar na parte de formatação, eu queria passar aqui uma dica para vocês em uma atividade, na verdade, tá bom? Então, eu vou estar fazendo aqui com vocês, usar uma situação que quem não tem computador, né? Ou quem tem computador, mas não tem o Excel, não tem o programa, eu queria passar uma atividade para vocês poderem treinar em casa mesmo, no caderno, tá? De preferência no caderno, até por uma questão de fixação, tá bom? Fixação da nossa matéria aí, do conteúdo, ok? Então, eu quero que vocês peguem o caderno, tá? Pode ser uma folha aí, e vocês vão pegar uma caneta, um lápis, pode ser com uma régua, tá? Mas quem não tiver aí fácil de uma régua, não tem problema, ó. Vocês vão usar as linhas do caderno para estar ali traçando linhas, tá? E na realidade, o que eu quero que vocês façam, é estar montando no caderno uma planilha, né? A planilha que vai ter aqui é linhas e colunas. Então, agora eu estou aqui montando algumas colunas, né? Posso fazer algumas colunas largas aqui, vai depender da minha necessidade, né? Eu vou montar uma certa quantidade de linhas, uma quantidade suficiente para me fazer um exercício aqui, para me poder fazer uma prática, tá bom? Então, quem tiver uma régua aí, quiser fazer bem direitinho, caprichado, né? Porque o professor aqui está fazendo aqui de um jeito só com o mouse e tal, não tem problema. Pega a régua aí, faz direitinho, tá vendo? Ah, professor, eu quero fazer toda a metade do caderno. Não tem problema, fica à vontade, tá bom? Nós já vimos e sabemos que cada coluna tem uma letra, né? Cada coluna tem uma letra pela ordem certa do alfabeto, começando pela letra A, B, C, D e assim sucessivamente, tá bom? Então, você vai fazer isso no seu caderno, né? Quantas colunas você achar aí necessário para fazer o exercício, atividade e a mesma coisa, você vai numerar as linhas. As linhas são numeradas, né? A partir do número 1, aí vai na sequência até a quantidade de linhas que você achar necessária aí para fazer a sua atividade, tá bom? Olha que interessante agora, ó. Se eu marcar aqui para vocês uma determinada área, vocês têm como me dizer, ó. Eu vou desenhar aqui, eu vou colocar o número 4, ó. O número 4 aqui, ó. Se eu perguntar, pessoal, qual é o endereço, né? O número 4 está em qual endereço? Tá lá, ó, no B3, certo? Ó, vou colocar aqui o número 2, ó. Pessoal, o número 2, eu digitei em qual célula, né? Qual é o endereço da célula? Coluna E, linha número 2, tá bom? Então, o que eu quero de vocês aí, eu preciso que vocês peguem da apostila, ó, e montam um cenário parecido com esse. Tem que ser igualzinho? Como eu falei, não precisa, tá bom? É só uma atividade para quem não tem, né? O programa Excel aí, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou passar para vocês aqui um exercício que está lá na página 23. E aí, eu vou pedir para vocês montar novamente aqui a planilha de vocês, como vocês viram fazendo aqui, ó, tá? Novamente, quem, né, quiser pegar uma régua, uma caneta, fazer tudo certinho, né? Bem risca, bem direitinho, caprichado, ó. Linha 1, linha 2... Professor, eu posso saltar duas linhas? Pode, fica a critério de vocês, não tem problema, tá bom? E aí, você vai montar, né, ó, quantas linhas forem necessárias, quantas colunas forem necessárias, tá bom? Para que você possa montar essa planilha aqui, ó. Novamente, não precisa ficar igual. Então, olha quantas linhas a gente precisa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, até a linha número 8. E a coluna até a F já está bom demais, tá bom? Chegando lá no seu caderno, você vai colocar esses valores aqui, ó, nos mesmos endereços que você está vendo na planilha, certo? Ó, D3, você vai colocar 45, aqui você vai colocar o número 78, tá bom? E aqui, ó, no endereço D6, o que que é isso aqui, gente? É uma fórmula. Isso mesmo, uma fórmula. Então, ó, para essa parte aqui, ó, eu vou deixá-la parada aqui, eu vou pedir para vocês dar um stop aí depois, parar o vídeo aí, para que vocês possam pegar o caderno de vocês, montar de acordo com o que está na apostila de vocês, aquele exercício da página 23, tá bom? E aí, depois, aqui no seu caderno, eu vou pedir para você digitar a fórmula, tá bom, gente? Ok? Ok? Pega uma parte do caderno também, se quiser fazer na mesma página, não tem problema. Se você fez grande, quiser pegar uma outra folha, então, ó, você vai fazer a atividade da página 27. Então, aí na apostila, vamos lá na página 27 para dar uma olhadinha nela, ó, na apostila tem lá na página 27, ó, uma outra planilha, essa um pouquinho maior, tá vendo? É essa daqui, ó, tabela de compras, né? Eu fiz essa tabela no meu programa, tá bom? E eu gostaria que vocês montassem essa planilha no caderno, tá ok? E aqui, ó, lá no caderno de vocês, vocês vão colocar, vão montar a fórmula, é igual B4 vezes C4, e aqui, igual B5 vezes C, isso, e aí você vai até o final. Naturalmente, aí é o caderno, ele não vai mostrar o total, né? Mas a ideia é que você realmente observe a fórmula e é uma questão de você também desenvolver, né? Ver detalhes aí de como que é montada uma planilha, tá bom? Então, se vocês puderem, por favor, dar uma pausa aí no vídeo para que você possa fazer essa atividade, copiar direitinho no caderno e aí depois a gente retoma a aula, tá ok? Caso você queira continuar a aula, deixa ela passando, depois você volta o vídeo e aí você vem fazer essas atividades aqui, tá bom? Voltando, então, gente, ó, para a nossa aula, nosso assunto hoje é falar sobre formatação, tá bom? Então, para mim falar de formatação, eu vou aqui no programa, eu vou no Excel, né? E eu vou mostrar aqui como é que a gente faz formatação. Na realidade, só de você pegar uma célula e mudar ela de cor, ou mudar o tamanho da letra, isso para nós já é caracterizado como uma formatação. Reparem que eu troquei aqui, ó, a cor da célula, já alterei o tamanho da letra e também mudei a largura da coluna, como mudei a altura da linha, tudo isso está dentro do conceito de formatar, formatação, tudo bem? Esse número aqui, 1500, eu tenho aqui na minha planilha, na página inicial, formas de formatar isso através de sistemas numéricos, por exemplo, ó, pedindo para ele mostrar com ponto e vírgula, seria na milhar, né? Poderia mostrar no sistema monetário, que é o R cifrão. Como que eu fiz isso? Ó, eu trouxe o mouse aqui e eu cliquei neste ícone, tá bom? Ok? Se eu clicar aqui na parte do milhar, ele vai tirar, então, o cifrão e volta ao normal, tá? Então, a gente pode fazer aqui N formatações com o número, né? E deixar ele de acordo com a apresentação para a gente achar interessante aí para nós, tá bom? Essa planilha aqui, ela é só uma planilha de teste que a gente está usando para a aula, tá? E nós temos na página inicial N recursos, tá? Várias formas de trabalhar com formatação, desde formatação do conteúdo da célula, desde formatação da borda da célula, desde formatação das larguras de linha e coluna, tal, sei, posicionamento do conteúdo da célula, tá bom? Eu queria que vocês observassem aqui, ó, como está lá na página 31 da aposila de vocês, tá? Eu queria que vocês observassem, vamos lá na página 31 para você dar uma olhada, ó, como está lá na página 31, ó, a parte de formatação, é, é, todo esse conteúdo aqui, ele está lá no Excel quando você clicar no, no ícone para ele estar exibindo, ó. Se você clicar nesse, nessa setinha aqui, que é um atalho, ó, ele vai trazer as configurações da fonte, tá vendo? Ele me abre uma janela, uma caixa de diálogo, onde eu posso, é, em cada, em cada aba, tá vendo, ó, a aba número, a aba alinhamento, a aba fonte, borda, preenchimento e proteção. Cada uma delas aqui, ele permite fazer algum tipo de alteração, tá bom? Eu vou cancelar aqui, ó, e para mostrar de uma forma um pouco mais prática para vocês aqui, em termos de visual, eu vou mostrar uma das planilhas que nós fizemos na aula anterior, ó, a tabela de compras aqui, tá vendo? Quando eu faço isso aqui, ó, como eu falei, já faz parte do item formatação, tá bom? Então, vamos usar um pouco dessa área aqui de formatação, tá? Se você quiser puxar aqui, ó, não tem problema, ele vai trazer a janela, né, de formatar células, e aí eu quero formatar aqui, é, cores, tamanho de letra e tipo de letra, então você tem que fazer como, ó, você seleciona a área e você aplica o recurso de formatação, tá? Então, o meu cursor agora, ele tá na coluna C e linha número 10. Se eu formatar aqui para número, por exemplo, ó, é 22 e a cor vermelha, ele formata, ó, vou dar ok, ó, ele formatou. Nós não vimos nada porque o cursor está nessa célula e ele formatou essa célula, apenas essa, e não as que estão ao lado dela. Então, se eu colocar aqui aula, vocês vão perceber que a aula sai na cor que eu indiquei e no tamanho que eu indiquei, tá vendo? Como eu quero formatar tabela de compras, né, eu quero colocar ela em tamanho 18, eu poderia fazer isso por aqui, ó, tamanho 18, e quero colocar na cor azul. Então, ó, eu vou deixar o cursor aqui e faço a formatação. E eu gostaria que vocês observassem que eu não precisei fazer isso aqui, ó, né, ó, não precisei fazer isso. Na verdade, eu deixo o cursor aonde tem a informação que eu quero. Ele tá no B1, ele não tá selecionando aqui compras no visual, mas na prática ele está assim, ó, porque tabela de compras está onde? Tá no endereço B1, tá vendo aqui em cima, ó, tabela de compras está no endereço B1. Então, quando eu formato B1 pra uma cor, por exemplo, é, uma cor verde, ele aplica o que tem no B1 a cor verde, tudo bem? Eu vou deixar na cor vermelha aqui pra destacar bem, vou apagar o aula aqui e vamos continuar com a nossa área de formatação, ó. Eu vou fazer uma formatação aqui, ó, selecionando toda essa área, lembra da seleção, ó, selecionando toda essa área e aí eu vou chamar, então, o item de fonte aqui, ó, tá? Vou clicar aqui e aqui eu posso, por exemplo, fazer a formatação de números e aí eu tenho várias opções de números, tá? E aí é claro que ele vai aplicar essa formatação apenas na área de valores. Eu poderia pedir apenas número aqui, ó, e ele vai formatar com número de casas decimais e aqui ele me dá um exemplo de como isso vai ficar, tá bom? Reparem que eu tenho várias opções aqui, gente, ó, eu tenho a opção de data, é claro que se eu formatar a data, ele vai fazer um formato de uma data aqui, ó, em um valor que ele encontrar e isso vai ficar meio estranho. Então, na realidade, você formata a data quando você tem uma célula, que é uma data e aí você quer ir mostrar ela desse jeito, tá bom? Moeda também é a mesma coisa, se eu formatar o modelo moeda, ele vai colocar o símbolo, né, monetário aqui, ó, e aí vai ficar meio estranho porque olha como é que vai ficar a quantidade, ó, vou dar ok, ó, olha lá como é que ficou a quantidade, ó, quantidade de três reais, meio estranho, né? E aqui nós temos uma curiosidade, ó, ele colocou um monte de cerquilha aqui, né, um monte de joguinho da velha e a gente fala, ué, estranho, isso aqui é muito comum, tá, pessoal? Quando o valor da célula, ele se torna maior que a largura dela, ele mostra essa máscara, né, ele tipo, meio que estourou o campo, aí você é obrigado, ó, a aumentar a largura da coluna, ó, e aí ele vai e exibe o valor, tá bom? Bom, gente, eu vou corrigir aqui a minha coluna quantidade, porque a quantidade não pode ser três reais, né, um real. Então, como é que eu faço, ó, seleciono só a coluna quantidade e aí eu vou pedir pra ele formatação aqui, ó, onde eu quero formatação número, número geral. O número geral é o número normal, tá vendo? Ok, certo. Agora vamos formatar cores, então, ó, essa parte aqui do cabeçalho da minha planilha, eu vou pedir pra ele borda, eu vou pedir um amarelo aqui, um laranja bem fraquinho, ó, a cor ouro aqui, ó, e a cor da letra, cor da letra, eu vou pedir pra ele me colocar uma cor azul, um azul bem, bem forte aqui, ó, esse azul aqui, ó, deixa eu ver, é esse aqui, ó, tá vendo? E o tamanho da letra, eu vou aumentar aqui também, ó, tamanho 14. Reparem, gente, que é tanto posso, né, ó, mudar cores, tamanho e preenchimento aqui nessa área, né, ó, preenchimento da célula, cor da letra, né, cor do conteúdo da célula, tá bom? Como eu posso chamar o atalho aqui, ó, e pedir preenchimento, vocês vão ver isso aí que tá na sequência da nossa apostila, que tem um item aí sobre preenchimento, e isso aqui é o preenchimento, ó, você escolhe aqui, ó, ele vai preencher a área que tá selecionada com a cor que você indicar, ó lá a área selecionada, ó, preencheu, tá vendo? Vamos colocar um azul mais clarinho ainda no preenchimento, pode ser aqui no balde, como pode ser lá naquela área de preenchimento, ó, pronto, ó, vou colocar isso aqui mais claro ainda, tá ok? Vou aumentar um pouco mais a largura da coluna, né, e aqui, tabela de compras, eu queria que ela ficasse exatamente centralizado na minha planilha, a minha planilha eu vou considerar agora apenas essa área que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, ó, seleciono ela aqui, e aí eu vou clicar na parte dele fazer um, mas, mesclar e centralizar automaticamente, tá? O que ele faz, gente, ó, é juntar todas as células que estavam selecionadas, então ela vira uma célula só, e ele centraliza. Eu vou dar um clique aqui, ó, percebe que ele ocupa um quadradinho só, quando eu clico lá, a célula fica larga, fica grande, tá vendo? E olha que interessante, ó, se eu aumentar a largura da coluna D, ele continua centralizando tabela de compras. A mesma coisa aqui, ó, se eu aumentar a largura da coluna A, ele continua centralizando, né, o item tabela de compras, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho a largura dela, a largura da coluna D também, tá bom? Na página, tá, gente, ó, na página 34 da apostila, tá bom? Então, se vocês pegarem aí a apostila de vocês e observar lá na página 34, vocês vão ter uma descrição, né, de algumas características da janela de formatar células, tá bom? Então, nessa aulinha aqui, é uma aula de apresentação desse recurso, e aí vocês devem estar acompanhando aí na apostila de vocês e com a aula do professor, é, outras operações que eles vão apresentar para vocês referente à área de formatação. Então, lá na apostila, essa janela aqui, ó, você tem uma imagem dela com alguma descrição, né, alguns detalhes da parte de formatação, tá bom? Então, aqui não vou apresentar todos os itens, tá ok? E isso vocês terão uma parte também complementada pelo professor, tá bom? Vou fechar aqui, vamos falar um pouquinho de bordas, ó, eu vou selecionar minha planilha aqui, ó, tá vendo? E eu vou pedir borda, ele tem aqui um atalho da borda, ó, borda inferior, eu vou clicar na setinha, e quando eu aplicar aqui, ó, todas as bordas, toda a minha planilha que tá selecionada, ele aplica uma borda, ó, tá vendo? Ok? Eu vou aplicar uma borda somente aqui no título, ó, com uma cor bem diferente, uma linha mais larga. Nesse caso, eu vou clicar aqui, né, no atalho de formatar células, e vou pedir, ó, a guia borda, e na guia borda, eu vou trocar a cor para uma cor azul novamente, tá bom? Vou trocar a espessura da linha, eu vou pedir para ele colocar contorno, tá vendo? Ele vai contornar parte da planilha que tá selecionada. Quando eu der ok, ele aplicou a borda apenas naquela área selecionada, tá bom? Ok? Aqui a gente pode mudar de várias formas, tá ok? Então, temos aqui a área de formatação, que a gente faz ajustes de cores, né? Aqui eu tenho a parte de negrito, onde eu consigo deixar o texto com mais intensidade. Tenho como colocar o itálico, e se eu clicar de novo, ele vai remover o recurso, tá vendo? Ok? Aqui nós vimos que nós temos a parte de bordas, né? Temos várias opções de bordas, como aqui sublinhado também, tá ok? A parte de preenchimento, aqui são opções de atalho para aumentar e diminuir automaticamente, mas é sempre muito importante, ó, você precisa, para você poder formatar uma área, deixar aquela área selecionada. Então, por exemplo, quero colocar essas duas células na cor vermelha, eu posso selecionar as duas células e fazer isso de uma vez só, ó, tá bom? Ok? Vou dar o Ctrl Z aqui, já mostrei para vocês o Ctrl Z, né? Se você fizer ele uma vez só, uma célula funciona, se fizer no outro também funciona, mas isso não é muito prático, tá certo? E a ideia do programa, e a ideia da gente usar informática é praticidade, agilidade, tá bom, gente? Ok? Da página 35, que vocês têm um controle de guia de bordas, né? Que é a gente clicando aqui na janelinha de formatar células e clicar em borda, então essa janelinha aqui toda, toda essa área aqui que vocês estão vendo em borda, está sendo apresentado lá na página 35, tá bom? E a gente tem várias opções, vários recursos para aplicar a borda, tá bom? É aqui também, gente, que eu peço para ele tirar borda, ou seja, não colocar nenhuma borda no caso. Quando eu tenho uma área selecionada e eu quero tirar, eu tenho que vir aqui e clicar nela e ele vai mostrar nenhuma. Vamos fazer isso com a parte aqui de baixo, ó? Vou selecionar a planilha que eu quero remover a borda, vou chamar lá a minha janelinha de formatar células, clico em borda e eu vou clicar aqui, ó, nesse botão, nenhuma, ó. Ó lá, cliquei no botão nenhuma, quando eu dou ok, ele tirou aqui as bordas, tá bom? Professor, dá para colocar aqui uma borda vermelha, claro, ó, sem problema. Seleciona, chama a janelinha de formatar células, borda, troca a cor que você quer, caso você queira mudar o estilo de linha, você aplica aqui e aqui você vem, no caso eu vou pedir contorno e vou pedir o interno também, então vai ficar com esse visual que está lá na cor. Então, gente, ó, continuando aqui, nós temos muitas opções de formatação relacionada a números, tá ok? Eu vou digitar aqui o número 10 e ele consegue, né, fazer isso aqui, ó, me apresentar em percentual, tá bom? Então, quando eu tenho um valor, uma célula que está formatada em percentual, vai acontecer isso, ó. Essa célula aqui, eu apliquei a formatação percentual. Quando eu digitar aqui o número 1, ele automaticamente coloca 1%. Se eu digitar o número 50, ele vai colocar 50%. Reparem que eu não preciso digitar o percentual nesse caso, porque a célula já está formatada, tá bom? Isso aqui, a gente, claro, deve usar, né, esse tipo de formatação para fazer cálculos também, né, na hora que a gente usar lá a parte de formatação com a parte de funções e fórmulas que nós vimos. Então, nós vamos ter uma planilha, que é o nosso caso aqui, ó, com fórmulas e também formatação, tá ok? Vamos fazer aqui, apagar tudo isso daqui, ó. Eu apaguei o conteúdo, gente, mas a área continua formatada, ó, se eu digitar aqui, ó, teste, ele vai exibir o teste na cor que foi indicado, tá bom? Para limpar, né, a formatação, eu não apago a formatação, eu seleciono a área que eu quero e peço para ele aplicar o formato padrão, o formato automático, né? Aqui onde eu tinha colocado lá um endereço com... um endereço com célula, né? Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. Ele está lá ainda, deixa eu só ver se eu encontro ele aqui. Perdi, aqui, ó, achei, né? Ele está lá ainda, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, e apagar esse número aqui, ele apagou o número, mas a formatação continua, ou seja, se alguém vir aqui e falar, ah, vou digitar a idade do Pedro, né? Qual a idade do Pedro? Ah, o Pedro tem 15 anos, tá bom? Quando ele digitar 15, ele vai colocar 15% e não é isso que a gente quer, né? Então, eu tenho que vir aqui e falar para o programa, tá certo? Que eu não quero mais que o número naquela área ali, ó, ele seja em percentual, né? Porcentagem. Eu quero que ele seja geral. Vou clicar em geral e vou dar ok, tá bom? Aí ficou 0,5 porque ele transformou o percentual em um número inteiro e aí acaba não sendo um número inteiro, porque 15% de um número inteiro não corresponde ao número inteiro, né? Corresponde a uma parte de um número inteiro, que seria esse valor aqui. Então, agora que eu quero digitar o número 15, agora ele vai aceitar o número 15, tá bom? E aí, professor, posso fazer outro tipo de formatação? Sim, ó, eu posso trabalhar com várias casas decimais. Reparem que isso daqui não é 15, é, por exemplo, ó, 15 mil. Isso é 15,000, tá bom? Esse tipo de situação, ele é necessário para cálculos que trabalham, né? Com valores bastante fracionados, né? Pessoas que trabalham na área financeira, trabalham com química, física, né? Casas decimais é extremamente importante aí que a pessoa tenha mais do que fazer duas casas decimais para estar trabalhando aí, né? Montando planilhas, tá bom? Então, gente, ó, para quem tem, né? Para quem tem computador com Excel em casa, fica aí a orientação para que vocês peguem essas planilhas que estão na apostila, montem aí no programa e façam uma formatação, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou pegar esse texto aqui, ó, eu vou centralizar ele, ó, eu vou centralizar na célula. Reparem o que acontece aqui, ó, quando eu pego a largura da coluna B e eu vou aumentando ela. Olha o que acontece com o valor em dólar. Ele está centralizado na célula. Se não é isso que você quer, então você seleciona a célula e pede para ele colocar à esquerda ou à direita da célula ou no centro, né? Então, a gente pode ficar aqui fazendo N tipos de formatações, tá bom? Aqui é muito importante que você pratique, né, esses recursos, ó, para que você tenha bastante desenvoltura para trabalhar com ele, tá bom? Ok. Vou chamar aqui novamente a guia de formatar células, tá bom? Então, aqui eu tenho a parte de números, né, onde eu tenho a possibilidade de fazer várias formatações com vários modelos de números. Eu tenho uma área de formatação de alinhamento, que é essa área aqui, ó, na minha planilha, tá vendo, gente, ó, no Excel. E lembrando, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, né, ó, ele está na guia, página inicial, tá bom? Então, essa área de alinhamento, né, essa área toda, ela é relacionada com essa parte aqui, tá bom? E aí, aqui eu posso fazer alinhamento da esquerda para a direita da célula, consigo deixar o texto na horizontal, consigo deixar ele na vertical, consigo deixar ele inclinado, tá bom? Ok. Então, até o final do curso, vamos ver se eu apresento um modelo para vocês, que tem algum tipo de formatação, que tenha essa apresentação, aí eu lembro vocês como é que eu fiz isso, tá bom? Nós temos a parte de fonte, aí para quem teve o curso do Word, quem teve o curso de PowerPoint, essa área aqui já está mais familiar, né, não vai ter tantas dificuldades. Para quem teve o curso do Word, também tem lá a parte de borda, ela é muito parecida, como a parte de preenchimento, tá bom? Ok. Lembrando que formatação, você não apaga a formatação, né, formatação a gente formata ela aos modelos originais, né, ao modelo padrão, à referência padrão, né, então você formatou uma célula de amarelo, você não apaga amarelo, você formata aquela área, né, na cor padrão, seria a cor automática, possivelmente vai ser branco, se for o conteúdo da célula, o preenchimento, se for a cor, né, da letra, do número, vai ser preto, tá bom? Então, a gente sempre faz isso, a gente formata, né, ao modelo original, ao modelo padrão, tá bom? Então, essa área de proteção aqui vai ficar para uma outra aula, que eu vou apresentar a vocês, tá bom? Então, para a aula de hoje, essa parte aqui de formatação, é a que a gente tem que estar trabalhando, focando aqui as nossas atenções, tá bom? Ok? Lembrando que quando vocês verem esse item aqui, ó, essa setinha, ela vai puxar a janela de formatar células, e na realidade, gente, elas vão puxar sempre a mesma janela, ó, aqui eu só mudo a guia, tá vendo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, eu vou deixar ela em número, então vocês estão vendo aqui a formatação de número, vou cancelar, vou chamar aqui a formatação por número, né, ó, chamar a formatação por número, e aí ele me traz na formatação de número, tá vendo? Vou cancelar, vou trazendo a formatação de alinhamento, ó, e aí ele me traz a área de alinhamento, tá bom? Então, na realidade, todas essas guias, elas estão relacionadas com formatar células, tá bom? Ótimo. Gente, procurem aí para quem não tem o programa, como a gente ainda não está podendo ter aulas presenciais, tá bom? Então, para quem não tem aí o programa, tá, ou quem está com problema no computador, se possível aí, faça esses exercícios que eu deixei aqui, faça no caderno mesmo, aqui a ideia principal é a gente só estar praticando mesmo, tá bom? Vai estar bastante válido aí, tá ok? Para a aula de hoje era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Eu acho interessante vocês sempre reverem o vídeo quando tem algum assunto que a gente vai aí evoluindo, né, o conteúdo do Excel, então vai se tornando um pouco mais complexo. Então, é interessante que você reveja, assim, o vídeo, não tem problema não, tá bom? E segue aí na apostila, tá? Para a próxima aula, eu pretendo trabalhar a página 31A, página 46, e a gente vai seguindo aí nas nossas aulas. Agradeço demais vocês estarem aqui comigo assistindo a essas aulas, tá bom? E procurem se cuidar aí, cuidar dos familiares de vocês, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, na aula número 7, tá ok? Fiquem com Deus e um forte abraço do professor Orlando.